Alô! Alô! E aí mãe, tá em casa? Tá em casa? Pô, é... Eu comprei aquele jogo de combate, aquele... Aquele tabuleiro, né? Tu conseguiu comprar? Consegui comprar, paguei... Secentão nele. Aí veio... Tu nem sabe, cara! É... Dentro dele vinha um gravador, tá ligado? Dentro dele vinha um gravador com um bagulho da Segunda Guerra Mundial e tava escrito assim, ó... Na internet, vídeos do Carlinhos dando a bunda e chupando homens. Na internet, vídeos do Carlinhos mamando no pau de vários homens engolindo bastante esperma. A Dalva é uma gulosa. Que isso? Era o que tava escrito lá, ué! Meu Deus... Ué, é barbaridade! É barbaridade... Eu vou te... É, eu vou te mostrar aqui, calma aí. Eu não tô mentindo não, deixa eu pegar ele aqui. Tá guardado aqui. Ah, porra, é complicado, né, mano? Peraí, deixa eu... Mas tu comprou de novo assim? Peraí... Não, eu comprei na Amazon, pô. Eu não entendi nada também quando veio, tá ligado? Eu não entendi nada quando veio. Eu fiquei assustado. Eu falei, porra, que porra é essa? Era tipo um gravador, tipo... Ah, bote aqui pra deixar mais realista, tá ligado? É... Tipo... Pra deixar realista e tal, e aí... Porra, quando eu coloquei, apareceu isso aqui, ó. Tá aqui, deixa eu dar play aqui. Eu vou te mostrar aqui. Dentro da boca do calinço, calinço, engolindo mijo, 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 calinço, engolindo mijo. É um bagulho bem estranho, cara. Eu também fiquei meio assustado, né, cara. Mas é... É isso aí. Eu vou jogar um futebolzinho aqui. Amanhã eu tô de folga. Tem uma negra cusuda me esperando. Tem uma negra cusuda me esperando amanhã, então... Estou bem feliz. Ah, imagino. Te cuido, hein. Tá bom, eu vou comer agora um fofura com refrigerante aqui. Tu vai dormir agora ou tu vai sair? Não, eu vou... Eu vou dormir, vou ficar em casa hoje pra jogar videogame e voar mimir. Ah. Beleza? Boa noite. Então tá bom. Boa noite aí. Te cuida, meu filho. Tchau. Tá, fica com Deus. Tchau, mi. Tchau. Tchau. Eu acredito que eu fiz essa merda, mano.